Martim parte em busca do irmão e a sua vida muda para sempre. O seu irmão morreu por causa da mulher malvada. Quem é essa mulher? Prado Castelo. Verônica e Virgínia Prado Castelo. Uma é culpada e a outra será condenada. Agora, só uma coisa trará paz a Martim. Vingança. O Imperdoada. Estreia dia 1 de fevereiro. Na Zap Novelas. Disponível no Canal 70. Para mais informações, ligue para o número de apoio ao cliente. Obrigado.